Fala galera do YouTube, Julio Gamer aqui e bom galera, eu trouxe mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo galera é um vídeo de Battlefield 1, não exatamente o vídeo de Battlefield 1 galera, porque eu não vou tá jogando na verdade Battlefield 1, eu não vou tá começando a partida aqui galera e jogando, mas eu vou tá aqui abrindo pacotes de batalha que eu consegui aí, tem poucos pacotes de batalha, tem 6 pacotes de batalha, mas eu vou tá abrindo eles aí e mostrando a minha sorte pra vocês, ok galera? Eu não sei galera, se vocês vão tá gostando aí de ver eu abrindo pacotes de batalha, provavelmente não, porque é uma coisa muito sem graça, ok galera? Mas eu vou tá abrindo junto com vocês os meus pacotes de batalha, ok galera? Então vamos lá então galera, primeiros aqui, primeiro aqui galera, temos o nosso revisão de Jack Frags, então vamos começar aqui abrindo nosso pacote de batalha né galera? Então vamos lá, abrindo nosso pacote de batalha. Vamos começar aqui, né? Abrindo nossos pacotes, começamos aqui com uma textura que eu não tinha, ela é especial, ok? Eu vou adicionar o inventário, a nossa, é, com o nosso pacote também que a gente abriu né? Do Jack Frags, é, da revisão Jack Frags. Então vamos lá, abódio, eu vou adicionar o inventário, ok? E galera, temos aqui nosso pacote superior, eu vou deixar pra abrir por último, ok galera? Primeiro eu vou abrir aqui nossos 4 pacotes de batalha, normal que a gente tem, ok? Então vamos abrir mais um, aqui galera, mais um pacote para a Lebel modelo 1860, 1886 na verdade. Eu já tenho, então eu vou estar descartando aqui agora com vocês, ok galera? Porque eu já tenho, então vamos abrir o nosso próximo pacote. Conseguimos já uma, uma distinta. Vamos ver, Martini Henry, Zulu. Temos aqui a Zulu, eu não tenho ela ainda, eu vou adicionar o inventário, ok, muito bom. Vamos aqui abrir o segundo. Distinta também. Bom, tá legal, ok, mas eu queria uma lendária, mas tá muito legal, tá bom sim, ok? E agora nosso, nosso penúltimo pacote de batalha, galera. Ah, é uma textura normal, não é distinto. Já, se não me engano já tem, já tem o elo assim. Que droga galera. Mas temos também, é, o pacote de batalha superior. Tomara que não venha uma textura repetida, vamos ver. Nossa, pacote de batalha superior. Tiramos o nosso cadeado. Boa, vamos ver. Saiu o cão diabólico. Eu não, eu não tenho ela, ok? É, tá bom, tá bom mesmo. Mas, o problema é que eu não gosto dessa arma. Essa arma, pra mim, é uma arma ruim, galera. É, digam nos comentários se vocês gostam dessa arma, porque eu não, não sou muito chegada nessa arma não, ok galera? Mas eu vou adicionar o inventário. Olha aí, conseguimos um auxílio de, é, XP de pilotão. Muito bom também, ok? É, e galera, se vocês puderem também, vai tá aí na descrição, o canal do meu amigo, Overnoob, ok galera? Muito bom o canal dele, ok? Ele faz gameplay de Battlefield 1 e Battlefield 4. Se vocês puderem, se inscrevam no canal dele, ok galera? E também tem aí o meu, é, o canal do meu outro amigo, Mixes Gamer, ok galera? Se vocês puderem, se inscrevam no canal, é, dos meus dois amigos, que vai tá na descrição. E do meu também, né galera? Se vocês puderem, se inscrevam no meu. E deixe seu like, porque ajuda demais, ok galera? É, ajuda muito, porque vocês dão like e compartilham, e fazem essas coisas, e vai tá ajudando demais na divulgação, galera. Demais mesmo, vocês não sabem como. Então foi isso galera, o vídeo, se vocês gostaram, deixem o seu like, é, se inscrevam no canal, que ajuda bastante. Até o próximo vídeo, falou!